Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Eu tenho visto e acompanhado a segunda onda de crise que já está começando essa semana com vários lockdowns em países da Europa e muito provavelmente várias dessas coisas, principalmente quando a gente trata de algo grandioso, como é isso que tem acontecido pelo mundo, acaba chegando em alguns países com uma certa defasagem, foi assim na primeira fase, muito provavelmente deva ser assim nessa que está sendo chamada segunda fase. E pode nos pegar primeiro de novo, de calças curtas, despercebidos, e pode até parecer que a gente não vai ter um problema, porque a gente está entrando no verão, mas muita coisa está para acontecer, fora do país já está acontecendo, e eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto com você, para saber se você realmente está preparado para passar, quem sabe, pela segunda onda dessa crise que pode nos assolar e ser bastante negativa para muita gente. Vamos falar sobre esse assunto, roda a vinheta aí e eu volto para a gente falar sobre isso. Bora lá! Muito bem, então, como eu disse na introdução aí, eu tenho ainda contatos, morei na Alemanha por 10 anos, tenho vários amigos que estão lá, amigos brasileiros, amigos alemães, atendo clientes no Paraguai atualmente, atendo clientes nos Estados Unidos, online, através do meu processo de mentoria, e conversando com algumas pessoas de outros países, amigos alemães, amigos de países que moram na Europa, pessoas dos Estados Unidos e tal, e a gente está vendo uma possível segunda onda, queira Deus que não, eu também desejo que não, mas eu também não quero com esse vídeo fazer nenhum alarme, ser negativo, pelo contrário, eu quero pensar positivo, mas ao mesmo tempo pensar preparado, estar preparado para algum possível problema que atingiu a todos e que na primeira vez eu pessoalmente não estava preparado. por mais que a gente planeje o nosso negócio, que a gente tenha a nossa estratégia, por algo tão grandioso e tão modificador no nosso dia a dia, do mercado como um todo, alterou aí muito do que essa onda dessa primeira leva de crise que começou lá em março, pegou muita gente despercebida mesmo, faliu empresas, fez com que várias pessoas fossem mandadas embora, agora no país está vindo eleições e a gente sabe como é que é aqui no Brasil, espera-se as eleições para que muitas coisas aconteçam, não divulga-se muitas coisas, enfim, eu não quero falar de política porque tem muita coisa por trás disso que não é esse o fórum para a gente discutir esse assunto, mas é esse o fórum para que você que é um futuro empreendedor, que está pretendendo empreender, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e principalmente para você que já é um empresário. Será que você realmente está preparado, preparado ou preparada para uma segunda crise possível? O que a gente pode fazer efetivamente para chegar, para se algo acontecer a gente realmente não ser pego de surpresa? Segundo, poder tomar as providências mais rapidamente sobre algo que possa vir a acontecer, porque a gente já conhece, a gente não vai ter tão cedo assim essa vacina, e que muita gente está colocando nela uma esperança fora da média, e a gente nem sabe quando é que isso vai acontecer. E o motivo disso, pessoal, é que eu estou tomando aí como base coisas reais, não estou falando nada de algo que eu li ou que as pessoas estão dizendo, ou que eu peguei numa mídia social, não. Eu já morei 10 anos fora, eu tenho amigos, amicíssimos na Alemanha, que foi o lugar que eu mais morei, tenho clientes em alguns outros países, e tenho conversado com essas pessoas, clientes e amigos. E Alemanha, Suíça, Grécia, Itália, por exemplo, começou hoje, dia 3, e alguns começaram ontem também, na segunda-feira, foi feriado apenas aqui, em alguns países não foram, e começaram o lockdown, literalmente o lockdown. Alguns países, inclusive, tomaram decisões de voltar para aquele primeiro lockdown pesado que nós não tivemos no Brasil, que você até para fazer compra, você tem que entrar no site da prefeitura, imprimir um papel, só pode fazer compra no supermercado do seu bairro, se você for pego em algum bairro fora, você recebe uma multa, enfim. Lugares que têm estrutura para fazer essa vigília, para autuar as pessoas, como países como a Alemanha, países onde se cobra um nível de engajamento muito grande, porque, inclusive, as taxas de mortalidade, para eles, inclusive, foram maiores do que a nossa, e em muitos países foi mais rápido o nível de contágio. A Alemanha, por exemplo, que é o país onde eu morei, que foram com as pessoas que eu mais falei nesses últimos 3, 4 dias, está se preparando para algo bem negativo. E os lockdowns começaram do sul, que é onde agora está começando o inverno, e em alguns lugares já está bem frio, e aí está começando de baixo para cima, porque o sul da Alemanha é mais frio do que o... E aí começa-se a vir, e por mais que o polo norte, de cima para baixo, tem cidades do sul que são muito frias, por serem mais altas e tal. Então, logicamente, depende do lugar do país, da altitude, de uma série de fatores, mas eles já estão em lockdown, já estão se preparando. Então, o assunto não é o vírus em si, ou algo que comprometa esse assunto, ou que envolva apenas esse assunto. Mas, a partir desse assunto, o que isso pode causar para nós aqui no Brasil, e como é que a gente pode se preparar para algo que possa ser negativo? Porque, como eu falei lá no início, muita coisa nos pegou de surpresa num primeiro momento, lá em março. Eu, por exemplo, tive que trabalhar quase 4 meses em casa. Para mim não foi problema, porque eu consigo atender uma grande parte dos meus clientes, inclusive online, mas meu escritório ficou fechado, meu estúdio aqui, que é o meu segundo negócio, ficou fechado. Enfim, eu tive que transformar a minha vida, e hoje eu não tenho mais colaborador, trabalho sozinho. Mas, se você tem colaborador, primeiro o conselho que eu te dou, vou falar aqui 4 temas, 4 coisas bastante distintas. Primeiro, se prepare para uma possível onda que possa vir aí, porque tem muita coisa que, às vezes, a gente recebe, e esse problema aí, a gente pode também receber com uma certa defasagem de 2, 3 meses, ninguém sabe, pode ser até que não chegue, mas a gente precisa estar preparado. Quem não se preparar para isso, que é algo que está acontecendo no mundo, vai estar deixando a oportunidade de, se algo realmente acontecer, ganhar tempo, não perder, e aí mexe com o mercado, mexe com o dinheiro, com a inflação, com uma série de coisas, e a gente pode ir para um segundo momento, onde governo, inflação, valor de produtos, de serviços, onde as coisas piorem, de uma certa forma, e a gente não sabe onde isso pode chegar. Alguns mercados começaram a melhorar, de um mês e meio para cá, e outros já estão levantados aí novamente, mas alguns estão longe ainda, vão passar meses, talvez anos, para voltar a reagir e chegar no patamar que estavam lá em fevereiro, janeiro desse ano. Então, a primeira coisa é se preparar, fazendo os seus planos A, planos B, no sentido de olhar o seu negócio e verificar se algo nesse sentido acontecer de novo, o que você pode fazer. E de agora até, vamos supor, janeiro aí, já para os próximos três, quatro meses. Segundo, verificar quais são as consequências de algo que você vai ter que fazer em relação a esse primeiro ponto, que é o seu plano. O que você vai poder, como é que o seu negócio vai reagir? Você teve que se adaptar? Teve que contratar? Não teve? Vai esperar para fazer alguma coisa? Ficar atento aí a essas notícias, a tudo que está acontecendo, porque alguma coisa vai acabar acontecendo aqui com a gente. As fronteiras estão abertas ainda, para muitos países abriu-se, porque eu tenho um cliente no Paraguai, abriu a fronteira, tem pouco tempo, para alguns países ir. Se lá acontecer alguma coisa, vai fechar de novo, e uma série de coisas. Esse é o segundo ponto, você fazer um detalhamento daquilo que te atrapalhou lá atrás e que possa vir a acontecer para você tomar as decisões corretas. Terceiro, verificar a sua estrutura. O que você tem hoje, em termos de se você usa muito equipamento, mão de obra, tanto recursos como pessoas, e saber se os seus recursos estão dentro desse tipo de planejamento que você está pensando fazer para o futuro. E completar com o quarto ponto, que é desenvolver já a sua estratégia, ou colocar tudo no mesmo ponto, a sua estratégia e seu planejamento detalhado para 2021, começando agora. Eu tenho clientes que, em função não só do que está acontecendo no mundo, mas de necessidades internas, quiseram antecipar o desenvolvimento da estratégia, do que eles chamam de planejamento estratégico, e do desenvolvimento, do planejamento de 2021. Refazer com eles a estratégia e refazer o planejamento de 2021. Por quê? Quanto antes, nós já estamos em outubro, tem gente que fazia só lá em dezembro, as empresas estão querendo fazer já. Porque se eu não fizer já e olhar, em dezembro já é um mês, quase que metade dele, com uma queda de vendas para muitos mercados e com mudanças aí, a gente tem que olhar essa velocidade das coisas que vão acontecer em 2021 e tentar antecipar as coisas. Tem gente querendo lançar produto, tem gente querendo lançar serviço, tem gente que está mudando as rédeas do negócio, tem gente que está contratando. Será que é a hora? Tem gente que não está contratando. Será que também é a hora de contratar para poder dar um gás em algumas coisas? Só você vai saber. Não existe uma receita de bolo que eu dê aqui ou que alguém possa te dar. O que eu gostaria com esse vídeo é de passar esses quatro pontos para você, fazer com que você analise e te perguntar, de novo, seu negócio e você como empresário estão preparados para se caso acontecer alguma coisa nos próximos meses, você esteja apto a reagir de forma rápida, ter um capital de giro para que aguente as coisas, seja o seu bolso e o bolso dos seus colaboradores e o negócio de pé. Se não, é hora de você pensar nisso, é hora de você acompanhar mais de perto o que está acontecendo por aí, porque nós fizemos isso. Eu lembro direitinho nas duas primeiras semanas que começou aí, em março mais ou menos, que a gente começou a tratar desse assunto, eu lembro de alguns clientes me procurarem, engevando, será que dá para a gente pensar num outro plano B, refazer o planejamento que a gente tinha feito lá em janeiro de uma certa forma, assim, assim, assim. E eu também tive que fazer isso para mim, acabei fazendo junto com alguns clientes e para mim mesmo, de coisas que a gente não esperava. Eu não tinha, a gente levou aí um mês, mais ou menos, para cair a ficha e saber que aquilo era verdade, que a gente teria realmente que ficar em casa, que aí eu tive que tirar as coisas aqui de estrutura, levar para casa, montar lá um home office, fazer uma série de coisas que depois durou por vários meses e mudou o nosso sentido de vida, não só o uso de máscara, de uma série de coisas, mas mudou o meu dia a dia e eu estou assim praticamente até hoje. 90% das coisas que eu fazia naquela época, eu ainda faço e acredito que isso vai ficar por um bom tempo ainda. não deixei de ir para vários lugares, coisas de aglomeração, isso não mudou. Não sei, você que está me assistindo aí agora, como é que a sua vida já mudou ou já voltou a ser como era antes, mas a minha ainda não. Porque a gente tem que pensar isso, pessoal. É algo que é real, é algo que não me deixa bastante preocupado, porque sempre que países, inclusive mais desenvolvidos que o nosso, com mais estrutura, estão reagindo de certas formas, que eu vejo que o nosso não reage, me preocupa também, tanto olhando situações de hospitais, da saúde em si, a própria educação do povo, que deixa de fazer algumas coisas e faz outras, enfim, nós conhecemos o nosso país, nós sabemos da precariedade que é para alguns setores, nós sabemos como é que o povo leva certas coisas, e sabemos como a gente é lento para reagir aí também a alguns assuntos principalmente sérios, como esse, que obviamente tem camadas da sociedade que necessariamente ficaram mais afetadas e que talvez possam ficar, e a mensagem final é, preparem-se, façam essa pergunta, vejam se você tem uma estratégia e um planejamento focados em 2021, para que abranja planos Bs e que tenha certos riscos mais altos do que você realmente está planejando, para que você não seja pego de surpresa e para que você tenha tempo de reagir. A coisa está vindo, e a gente não sabe essa velocidade, quem sou eu para ter uma varinha mágica e falar assim, a partir disso vai acontecer no Brasil somente em fevereiro do ano que vem ou em janeiro do ano que vem, não, isso pode ser muito mais rápido do que a gente está imaginando, até porque lá fora do país, principalmente os países da Europa, já está acontecendo, porque lá agora já começou o período frio, o inverno vai vir cada vez mais intenso, e assim que as coisas acontecem lá, muito do que vem acontecendo, porque já tem gente viajando para o mundo afora, essas coisas acontecem, e a gente também receber e ter certos e sérios problemas. Ok, pessoal? Espero que você consiga se preparar fazendo sua estratégia, revisando seu planejamento, porque se Deus quiser nada aconteça, você vai ter um nível de reação muito mais rápido. Para os clientes que eu atendo, aqui no meu processo de mentoria consultiva, que a gente já está fazendo isso, já está discutindo certas coisas que antes a gente não discutia. Possíveis planos Bs de investimento, o quanto de capital de giro eu tenho que realmente guardar, até mesmo tirando do meu, economizando aqui, cortando custo ali, fazendo uma série de coisas, para ter pelo menos algo guardado, porque se caso aconteça, eu esteja preparado para assumir certas coisas e lidar com uma situação ruim durante um período maior, para que não seja pego de surpresa como aconteceu com muitas empresas lá em março. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um joinha aí se você gostou, coloque o seu comentário, o que você acha, vamos trocar uma ideia, se você acha que realmente alguma coisa vai acontecer ou não, dê sua sugestão, manda seu comentário aí, vai ser muito bem-vindo e eu respondo a 100% deles com muito carinho. Tá ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.